Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com coisas diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos e se vocês gostam de jogos eu aconselho vocês a se inscreverem no canal Vou deixar no primeiro link aqui da descrição e aqui em cima nos cards, beleza? Agora galera, hoje eu trouxe um brinquedo super legal que é a trilha maluca Uma pista super diferente e estranha, pista totalmente articulada, você monta a pista como quiser É uma pista super diferente que eu nunca trouxe aqui no canal e a gente vai montar ela de várias maneiras possíveis E ainda tem um carrinho movido a pilha Ela tem 174 peças e tem 2 metros e 40 de pista, é muito grande galera, ela é muito diferente Eu vou mostrar para vocês e se vocês estão curiosos para conhecer, deixa logo o like galera É muito importante o like de vocês para o YouTube recomendar os vídeos do Velhote certinho galera As notificações chegarem certinho para vocês na hora, vocês não vão perder nenhum vídeo Deixa um like e comenta aí nos comentários trilha maluca, trilha maluca Comenta aí e deixa o like, é muito importante, beleza? Agora, sem mais delongas, temos aqui galera, olha o carrinho como é que ele é, o carrinho vermelho Vamos abrir essa trilha maluca e vamos ver como que é aqui Primeiramente temos aqui uma fita para variar né Sempre tem uma fita aqui, vamos abrir, opa, abrindo, ok E agora vamos abrir a trilha maluca, essa peça super diferente que eu nunca trouxe no canal Olha, nossa, olha isso galera, olha isso aqui Olha o tanto de peça, olha, é pecinha por pecinha que você monta, por isso que ele é totalmente articulado Olha, vem muitas peças, olha isso Vermelha, olha, olha o tanto de peça para montar a nossa super pista Temos essa parte aqui que eu acho que é para fazer, ah, isso aqui o que é? Ah, é para tipo fazer um portãozinho O que é? É tipo um portãozinho aqui ó, que abre Olha, que legal Temos o que mais aqui? O que é isso? Ah, vem até coisas, olha como se fosse uma cidade mesmo ó Vem até uns porches e tal E mais peça, nossa, é muita peça, olha isso Tem quantas peças tem aqui? É 174? Isso, 174 peças E o carrinho está aqui Que é o carrinho que vai passar por toda essa pista maluca Galera, a gente vai abrir aqui as peças e vamos ver como é que monta aqui para vocês Vamos levar para o chão, que é melhor do que ficar em cima da mesa Então galera, primeiramente nós iremos abrir os pacotes de peça para mostrar para vocês como é que é Olha como é que é, eu também não sei como é que monta Olha isso, olha como é que são as peças Como é que são legais Eu estava pensando em fazer uma pista super colorida Tipo, colocando um de cada cor para prender no caso Então vamos ver como é que é É assim que faz? Será que é assim? Vamos ver como é que é aqui É assim ou é assim? É assim galera, chega aqui Ah, acho que é assim, entendi Será que é assim mesmo? Ah, é assim Aí você monta Agora vem um amarelo Vamos fazer um de cada cor Um amarelo aqui Aí depois encaixa aqui Olha aí Olha aí, a pista fica totalmente articulada E ela é super legal galera Você pode transformar a pista No momento em que o carrinho está dentro Andando na pista Não precisa desmontar, tudo assim Vocês vão ver como é que é Olha como é que é Vamos lá, azul de novo Mesmo esquema Azul Azul vermelho Azul vermelho Opa, vamos lá Encaixa Encaixa Olha isso Olha como é que ela é Tá vendo? Ela se mexe Ela pode ficar assim Assim De qualquer lado Galera Eu vou montar essa pista E quando ela estiver um pouquinho maior Eu volto para mostrar para vocês Como é que ela fica Galera A gente fez uma pista maior E olha como é que ela está ficando Ela pode ser uma pista reta assim Mas você pode transformar Eu quero assim Assim Aí depois eu quero assim E assim Ela vem para cá Faz assim E você pode Olha isso Como é legal Você pode moldar assim Assim Fazer uma pista redonda Fazer uma pista assim Você pode mover Fazer o que você quiser Com essa pista Porque ela é muito legal Galera Olha isso Eu achei super legal E olha Uhul Muito legal, né? Então a gente Já começou Ela já está um pouco grande A gente vai continuar aqui montando E quando ela estiver quase no ponto Eu volto para mostrar para vocês Beleza, galera? Nossa trilha maluca está pronta E como vocês podem ver Olha isso Olha até onde ela chega Ela é bem grande, galera Uhul Ela fica toda reta E tipo Você pode mover ela De acordo com o que você quer No caso Olha isso Você pode Ah, eu quero assim Eu quero assim Olha Aí você ainda pode fazer ela assim Tipo Totalmente Pulada e tal Olha isso Que legal Pode Vamos testar Uma pista de um coração Vamos fazer primeiro um coração Esse coração Está certo Olha que legal Fizemos uma pista de coração Agora Temos o carrinho aqui E vamos fazer ele Testar Andar Olha aqui Já colocamos a pilha nele E vamos lá Vai carrinho Uhul Olha isso Vai Uhul Muito legal Aí a gente também Além disso Pode fechar a pista Se você quiser No caso Podemos fechar a pista aqui Aí tipo Você pode fazer Moldar do seu jeito Assim Pode Por exemplo Eu quero moldar assim Deixa eu ver assim Assim Vamos ver Aí Olha isso Olha que legal Aí você também Uma coisa que é super legal Dessa pista Você também pode fazer O carrinho Andar Tipo Pelos Pelos lados Tipo se a gente Moldar assim Se a gente pegar a pista E fazer assim Deixa eu ver se a gente consegue Fazer isso Vamos ver se o nosso carrinho Será se ele é capaz De andar nessa pista Assim galera Será Vamos tentar Vamos tentar Vai Vai carrinho Ele não deu Espera aí Vamos fazer um teste Vamos fazer uma pista menor No caso Por exemplo É porque essa aqui Está muito grande Vamos tentar Fazer aqui Espera Tirar um pedaço E Até que ele fique assim Mais ou menos assim Será que ele vai andar? Vamos ver aqui Será que ele anda? Olha isso galera Será que ele anda aqui? Nessa pista? Vamos ver Opa Espera aí Vai anda carrinho Calma Que a gente vai colocar Bora tentar Espera aí galera Ele vai andar Olha Olha que legal galera Ele andando Nessa pista Praticamente De lado De lado mesmo Olha que legal E agora A gente vai colocar Muito legal né Agora a gente vai colocar Os acessórios Da nossa pista Já vou Aqui eu vou desmontar Essa que a gente fez né E eu vou montar aqui De novo E agora nós iremos incluir Os nossos acessórios No caso Temos uma porteira Uma porta Para o carrinho passar Vamos encaixar aqui Certo Encaixou Agora tem uma porta Que ele passa E aqui temos mais coisas Para colocar na nossa Pista maluca Vamos ver Vamos ver aqui O que que tem mais Olha Tem uma Ah viu Uma pilha galera Viu uma pilha A gente não sabia A gente colocou outra pilha Aqui que a gente já tinha Então vamos lá Tem esses negócios Que são tipo Para parecer real De cidade galera Que são aqueles Postes de luz Não tem aqueles Postes de luz Que fica Que vocês veem aí Na cidade Tem aqui também Na nossa ficha maluca Que você tem que encaixar Aqui Para colocar assim Perto da trilha Para ficar parecendo Bem real Olha que legal Opa E aqui o vento Tá que tá Aqui o vento Tá demais Cadê o outro Ah não Tá aqui Aqui Tá aqui Coloquei Aí tem também Uns cercadinhos Galera Que você pode colocar Tipo Entre Assim ó Uns cercadinhos Para dar um Um ar de Aqui ó Vou colocar uns cercadinhos Aqui no meio Cercadinhos também Aqui Ó Aí Só que o vento Tá derrubando tudo Hoje hein Tem as árvores Umas arvorezinhas Para colocar também E o vento derrubando Ô vento Ajuda Obrigado E agora temos aqui galera A ponte A gente pode fazer uma ponte aqui ó No caso Vocês tem que Colocar Uma ponte aqui Você pode colocar A pista Para passar por aqui Por cima No caso Vamos ver aqui Eu posso abrir essa parte Que pode passar Por aqui É assim que faz Vamos ver Coloca aqui a pista Desse lado A gente vai arrumar depois Acho que ela entra aqui ó Será que é aqui Que ela entra Vamos ver Como é que é Essa ponte Desencaixando Acho que é assim né Ela vai Ah tá Tipo vai encaixando Certinho aqui ó Isso Ela vai Ó Que falta Se eu encaixar aqui Galera Eu vou encaixar a ponte Que é só fazer assim Para o lado E quando ela estiver pronta Eu mostro para vocês Certo galera Nossa pista Nossa trilha maluca Está pronta Com a nossa ponte aqui E A porteira aqui Vamos lá Vamos colocar o nosso carlinho Para andar Vamos lá Uou Olha Vai subir na ponte agora Uhul Isso Passou pela porta Subiu pela ponte De novo Uou Olha que legal galera A pista mais diferente Da loja de brinquedos Aqui do Chirão Opa Saiu lá Coloca de novo Carrinho Olha o vento que está dando galera Vamos ver o que acontece Aqui ó Tem uns negócios na pista No Ih Deu um Aqui ó Prendeu tudo aqui Vamos tirar Vai De novo Calma carlinho Vai lá Isso Vai 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 Olha que legal Uhul Muito legal galera Agora a gente vai fazer O último desafio Com essa Pista De brinquedo Vamos lá Então galera O nosso último Objetivo Nosso desafio É tentar Fazer O nosso carrinho Passar por essa Super ponte Galera Olha E tem uma parte aqui Que é bem difícil E ainda tem uma subida Lá no final Será que ele vai subir? Vamos lá A super ponte Diferente Vamos lá 3, 2, 1 E vai Olha Uhul Passou Boa Vocês viram Que ele ainda Deu uma inclinada Aqui E conseguiu Atravessar Então foi isso galera Nossa super trilha maluca Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like É muito importante Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau